Jorge Basílio de Queiroz, esse é o nome de mais uma vítima de homicídio aqui no estado do Rio Grande do Norte. O Jorge, ele é comerciante, ele era comerciante ali na cidade de Caicó, quando acabou sendo vítima de disparo de arma de fogo. O fato aconteceu na tarde desta última quarta-feira, no bairro Boa Passagem, ali na cidade de Caicó, interior aqui do estado, quando o Jorge estava em seu estabelecimento e, de repente, o criminoso chegou armado e a pé naquele estabelecimento comercial. Acabou rendendo a esposa e também o Jorge. E o Jorge, claro, no momento que foi rendido ali pelo criminoso, na verdade, ao perceber a ação criminosa, ele tentou ainda sacar a sua arma de fogo. Mas no momento que ele tentava, enquanto estava tentando, o criminoso foi mais rápido e efetou um disparo de arma de fogo que atingiu a região da cabeça. O Jorge, não resistindo à gravidade do ferimento por essa arma de fogo, ele acabou morrendo no local. E mais um crime de homicídio foi registrado ali na cidade de Caicó. O criminoso, rapidamente, saiu ali daquele local com destino ignorado. Mais uma situação de uma morte violenta. A equipe da Polícia Militar e também a equipe da Polícia Civil estiveram presentes ali naquela localidade. Segundo informações da Polícia Civil, é possível que o criminoso que efetou essa morte violenta ali na cidade de Caicó, na tarde de quarta-feira, tenha sido o mesmo criminoso que efetou um roubo a um posto de combustível ali naquela região. Só que, de acordo com as informações da Polícia Civil, as imagens de câmeras de segurança, até o presente momento ainda não foi possível capturar esse criminoso. Já realizaram diligências, mas ninguém foi preso até o momento. A equipe do ITEP, ali da cidade de Caicó, esteve presente, realizaram todos os procedimentos de perícia e fizeram a remoção do corpo do comerciante até a sede do que fica localizado ali também na cidade de Caicó para os procedimentos de necrópsia. Depois foi liberado para sepultamento. A equipe da Polícia Civil vai estar investigando as reais causas para mais uma morte violenta. A equipe da Polícia Civil vai estar investigando as reais causas para mais uma morte violenta.